Fala galera, eu sou o Sandália, sejam bem-vindos a 2Players, eu vou tentar fazer o salto por cima do avião da Dior Adios Airlines Não sei se eu vou conseguir não, vamos ver Tentativa bem-sucedida, tem uns helicópteros aqui, maluco Tem um buzzard aqui, vamos lá galera É isso aí, ficou show, gostei, gostei Beleza, esqueça de se inscrever galera e de dar um like